Música Na sessão plenária desta quinta-feira foi analisada a proposta do deputado Luiz Paulo que garante paridade de remuneração para aposentados e pensionistas do Estado Segundo o parlamentar, esses servidores não tinham as remunerações atualizadas até que apresentassem um pedido formal de revisão do benefício O projeto tem o objetivo de reajustar automaticamente os vencimentos sempre que houver atualização da remuneração dos servidores da ativa e encargo compatível O texto aprovado em segunda discussão segue para análise do governador O aposentado e pensionista tem um órgão de origem Por exemplo, que eu dei aqui para o plenário Se é um engenheiro aposentado do departamento de status e rodagem Teve essa reposição salarial, é automática? Não O órgão de origem tem que mandar a base de dados para o Rio Previdência Para o Rio Previdência rodar a folha e fazer a paridade Se não mandar, não vem E muitas vezes tem órgãos até que fazem com que o próprio demandem ao órgão E eles também não tem tempo a cumprir, não tem prazo a cumprir Então o aposentado e pensionista fica muito prejudicado Um dia vai receber, quando? Os deputados Samuel Malafaia e Valdeque Carneiro Querem a criação de um programa de estágio na rede pública de ensino Para os alunos de licenciatura das universidades estaduais do Rio A ideia dos parlamentares é promover oportunidades de aprendizagem profissional para os universitários O texto foi aprovado pela segunda vez E agora depende da sanção do governador para se tornar lei Isso é importante para os licenciandos Porque o estágio é uma parte muito central da formação Sobretudo áreas que tem uma atuação muito prática, como a área do magistério Então ter um espaço de estágio assegurado No ambiente escolar consolidado, como são as redes públicas É muito importante Mas isso também é bom para as redes públicas Para as escolas Que tem através do licenciando Um contato mais direto com o que está sendo pesquisado O que está sendo estudado O que está sendo produzido Nas instituições de ensino superior Nas diferentes áreas do conhecimento A que correspondem os cursos de licenciatura Pode ser criado no Rio o programa ambulatorial de saúde mental pós-covid Para tratamento de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático Depressão, ansiedade, pânico, tendências suicidas Ou outros sofrimentos psíquicos em decorrência da pandemia O programa deve funcionar em unidades do Sistema Único de Saúde do Rio O projeto da deputada enfermeira Rejane Diz ainda que os profissionais de saúde Que atuam diretamente no atendimento a pacientes da Covid Devem ter prioridade no ingresso ao programa A proposta recebeu quatro emendas e retornou às comissões E o Rio pode ganhar um programa de desenvolvimento Da produção artesanal e orgânica O objetivo é incentivar o processo artesanal Para garantir a geração de empregos E fortalecer as tradições culturais O programa vai identificar artesãos e produtores Apoiar a comercialização em eventos E propor incentivos fiscais A proposta da deputada Marta Rocha Cria ainda o selo Cervejeiro Fluminense Esse selo será entregue aos produtores Que respeitem valores históricos e culturais Participem de programas de capacitação profissional Adotem práticas sustentáveis E promovam visitação pública à unidade de produção O texto aprovado ainda passa por mais uma votação no plenário Podem ser criados no estado do Rio Centros de referência especializados na prevenção E no tratamento da doença de Alzheimer E de outras doenças cerebrais degenerativas O projeto autorizativo do deputado Márcio Canella Foi aprovado em primeira discussão E ainda retorna ao plenário para a segunda votação O uso de empilhadeiras pode ser proibido Em supermercados, hipermercados e atacadistas Durante o horário de funcionamento das lojas Em áreas de circulação de clientes Em casos de extrema necessidade O uso do equipamento pode acontecer em área isolada Sob supervisão de técnicos O projeto da deputada Alana Passos Recebeu uma emenda e retornou às comissões Música Transcrição e Legendas Pedro Negri